Um famoso apresentador, infelizmente, perdeu a vida, gente. A confirmação foi dada nos principais sites do país e, claro, a notícia já é confirmada. Já, já eu trago mais detalhes. Mas, Ang, eu sempre peço que você dê o seu like, comente e se inscreva no nosso canal clicando no famoso botãozão vermelho de inscreva-se. Eu sou o Fernando Borges e para me seguir no Instagram é só acessar essa faixa aqui, arroba jornalista Fernando Borges, segue lá nossos sentimentos, claro, a esse grande comunicador da TV brasileira. E, a partir de agora, a gente vai ver as palavras, né? Uma das apresentadoras que se despediu desse comunicador foi a Adriane Galisteu. Olha só, ah, Dani, que tristeza, descanse em paz. Aqui a gente já tem as informações do site na telinha, falando sobre a perda do Daniel Carvalho, apresentador conhecido, né, da MTV e também da Band. A atriz Suzy Pires, né, Suzane Pires, também se despediu desse grande comunicador que ficou conhecido por fazer a personagem Katilene. A gente tem ainda outras publicações, como a da Gabby Amarantos, que utilizou o seu Twitter para publicar uma foto ao lado do Daniel Carvalho. vocês vendo ele aí. A Tereza Cristina, que publicou uma foto da personagem do Daniel. A Katilene, que ficou muito conhecida. Muita gente, claro, falando a respeito da perda desse grande apresentador, famosos que se despedem. A gente tem também aqui, olha só, o Otaviano Costa, o apresentador. Descanse em paz, Daniel, triste acordar neste sábado com a notícia da sua perda. Todo mundo mandando a sua mensagem de sentimento, desejando, claro, que o Daniel Carvalho faça uma boa partida. E você também pode mandar a sua mensagem nos nossos comentários e desejar tudo de bom nessa partida desse apresentador. Eu te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.